Bom, eu sou o Ezequiel, o multiplicador da turma que faz. Treinado a turma desde os meus 12 anos de idade, né? E aprendi a fazer esse tipo de artefato aqui com o meu professor, Tete. Bom, a gente usa o arame, né? O arame, fita crepe e o jornal. Basicamente, um cabo de vassoura qualquer, fura o cabo de vassoura e é só isso mesmo. Aí você pinta pra ficar bonitinho assim, bota uma mãozinha e já era. As crianças gostam bastante dessa mulinha, desse brinquedo aqui, né? Que eles se divertem bastante com eles. A técnica que eu domino também é a técnica de fazer tambores e bichinhos de barro. Bom, também a gente tem diversos bichos aí, né? Temos a anta, a capivara, a onça-pintada, o labuará também, que foi o meu mestre Tete que fez e eu ajudei ele a fazer também.